Hello Akaza for Demon Slayer, hello Akaina for One Piece, high five! Huh, isso aqui não vale mais boa nenhuma! Elder Ring, as crianças já se divertiram, agora é a hora dos homens de verdade, Kirby! Eu aprendi a esconder tão bem meus sentimentos, que agora nem eu consigo decifrar o que eu sinto! Talvez eu esteja louco! Malhar pra pegar mulher? KKKK! Aqui nós malha pra bater em quem defende Nintendo, EA, Ubisoft! Quando o eu te amo, vem caminhado! Dá pra viver assim, tranquilamente! Não é só porque eu ando com quem fuma e bebe, que eu ando! CJ Cadeirante! Obrigado por mudar minha vida! Eu só sou um gato, cara! Vai deixar ele fazer essa piada sobre a sua esposa e sair impune? Tatakai! Se você não comprar esses doces, seria obrigado a cometer um crime, como uma furadeira! Se ontem foi ruim, hoje vai ser pior! Bom dia! Não, eu não sei flertar, quer me beijar ou não? Fãs do Eren, isso foi muito injusto, ele não merecia abrir! Eren Zumbi Lent Saga! Mó paz! Só quatro opções de diálogo! Que jogo ruim! Eu na vida real! KKK! Sim! Não! Vou ver e te aviso! Ainda que andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum! Salmos 23, 4! Gasolina é um combustível fóssil que veio de animais em decomposição! Veganos não podem dirigir! Mina que deu pro mendigo! Bébéi, falei! Me mudei pra minha casa faz um mês! Sem fone de ouvido! Silêncio total! Põe o fone! Sons estranhos! Cachorro latindo! Minha mãe gritando por socorro! Põe o alinhinho de chamando! Tira o fone! Silêncio absoluto! É tudo minha culpa! Vai embora, Luffy! Por que você veio? Eu sou seu irmão! Queria tropeçar e cair de cabeça numa espingarda! Vou jogar esse jogo! Parece ser bem divertido! Overcooked 2! Seu Fiedap! Eu já mandei você lavar a maldita louça, mano! Rivaldo! Alan! Você escolheu o cara errado pra ser seu rival! Se prepara pro duelo! Matemática é pra bichonas! Eu prefiro fumar de ambra! Ajeita a coluna aí, guerreiro! Postura errada traz complicações futuras! Eu não aguento! Eu não aguento mais a base do esquilo esfregando o gol na tela do celular! Obrigado, Deus, por mais um dia! Mas se for o último, também agradeço! 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar! Esse perfil tem respeito máximo pelo dogão no pão francês! Uma delícia! O capítulo de Olimpície dessa semana está demais! Olha, manha! Aquela senhora leva o bebê no cu! Adam Sandler! Cada um tem o jogo que merece! Pobre Peter Parker! Sem pai, sem mãe, sem tio, sem namorada, sem terceiro filme! Por enquanto! Vou baixar mods para melhorar a imersão! Para melhorar a imersão, né? Olá, Ethan! Seja bem-vindo! Opa! Muito obrigado! O Multiverso é real e louco! 2003 2021 GTA 6 Analistas apontam que GTA 6 será lançado entre 2023 e 2024! Olha lá os bestas dizendo que o GTA 6 existe! Ele não tem 12 Teraflops! Ele não tem 4K! Ele não tem mídia física! Mas ele tem o povo! Espanha! Província da Espanha que fala brasileiro! Portugal! Eu sou uma piada para você! Marinha Italiana! Aldo Comar! Obrigado por abreviar o meu nome! Aldo Cumprienteado! Compre a pôr do meu boneco! Eu! Se ferrou! Vitinho! Filho, seu médico era hoje às 9 horas! Eu sei, mãe! Por que você não foi? Tô doente! Deixe! Deixe o branquinho tourado na negona! Vídeo, germe, tudo funcionando top! Meu Deus! Que isso! Alfabetismo funcional! Não sei porquê, mas acho eles são bem parecidos! Por favor, não se mova! Estou fazendo uma reportagem sobre as maravilhas do mundo! Falta só você para finalizar! Essa tempestade só voa se fizer um ciclone! Mães de pets são muito corajosas, porque a cada 15 anos se despedem de um filho! Mães de traficantes também! Escolas não conseguem conter piolho! Imagina a covid-19! Desprevido de SP! Espero que o PUBG ganhe o processo! Amém! Ele faz a mesma coisa que eu! Faço melhor! E essas rolas do negão do WhatsApp aí na tua cabeça? Qual o app que tu usa para cortar? Pode me informar? Uso calcinha... Caputo? Capicote? Uso calcinha! Capicote! Calcinha! Nego, como basta pedir outro CPF? Como assim? Cadê o seu? Sujou, nego! Tá sujo, meu! Quero pedir outro! Comendo plástico para salvar tartarugas! Comendo canudo para provar que as tartarugas são frescas! Existem dois tipos de pessoa! Zuckerberg é no seu metaverso! Sal se passa em 2022! Alomansk diz que levará humanos a Marte em breve! Dunn se passa a partir de 2022! Coincidência? Eu acho que não! Gato, seu pai é padeiro! Porque eu quero que ele enfeite minha rosca! Este é o verão mais quente da minha vida! Este é o verão mais frio pelo resto da sua vida! Batman, com preparo após ler todo o código de defesa do consumidor versus Celso! Batalha mortal! A prova vai ser fácil! Relaxa! A prova! Dois zeros, dois quatros! Me ajuda! Mataram zumbis? Cara, eu sou da paz! Vai ter ervas no caminho! Quando começamos! Cara que estava esperando o Kod entrar no Game Pass! Eles me chamaram de louco! Tem jogos bons pelo gráfico! Jogos muito bons pela história! E tem jogos perfeitos que tem ambos! E ainda tem uma perseguição pra pegar um anão teleportando! As crianças de hoje nunca saberão quão intensa foi essa cena! Tchau! Tudo que gota! E aí Tchau! Tchau! Tchau!